Um bom dia ao presidente, aos colegas da casa, aos internautas, aos funcionários da casa. Senhor presidente, demais colegas, eu queria aqui dizer também da satisfação. Ontem estive no escritório do deputado federal Dênis Bizerra, acompanhado com a presidente do PSB, Elisângela Cavalcante, seu esposo, Sávio Prudente, a diretora do hospital, Sávia Cavalcante, seu esposo, juntamente com seu esposo, Pinheiro Neto, e para conversar sobre as demandas, as dificuldades que a gente enfrenta no nosso município. E, graças a Deus, fomos muito bem recebidos, deputados muito bem receptivos, e com muita vontade de trabalhar pelo Ceará, e também ajudar Pé da Branca, através do PSB, ajudar o nosso município. E lá na conversa, quando a gente mostrou as nossas demandas, as nossas dificuldades que a gente enfrenta hoje no nosso município, e principalmente na área da saúde, que hoje é um caso, né, em todo o país, a gente fez um pedido a ele, em que ele podia nos ajudar. E o deputado, com muita boa vontade, né, falou dos municípios que ele já ajuda, né, ele tem hoje 13 prefeitos, que ele tem que ajudar, né, 13 prefeitos do PSB, e, mas, com a boa vontade do deputado Denis Bezerra, ele nos disponibilizou, vai ajudar a saúde de Pé da Branca, com 200 mil reais, com a emenda parlamentar do seu gabinete. Certo? Então, eu voltei bastante alegre, né, porque a gente, em Fortaleza, bateu na porta de um deputado federal, e pediu ajuda para o município da gente, que a gente vê a dificuldade que a gente passa hoje na nossa saúde, e ele disponibilizar 200 mil reais de emenda, né, do seu gabinete, a gente volta bastante feliz. Ainda ficou à disposição, para quando a gente quisesse fazer algum projeto, e levar para ele cobrar, levar para o governo do Estado, para que pudesse também ajudar em outras áreas, né, no nosso município. Então, é de grande importância essa ajuda que vai chegar. Ele até disse que, se esse ano for de acordo com o do ano passado, sairá entre o mês de maio ao mês de julho, né, que o ano passado foi, saiu nesse período. Então, eu gostaria de, de, aqui, agradecer aos meus parceiros do PSB, que a gente foi junto, e, de pouco a pouco, a gente vai fazendo esse trabalho, para que ajude o nosso município.